A CIDADE NO BRASIL Apontar esses erros não é crime, é um dever para um jornal que acredita que seus leitores têm o direito de saber a verdade. Entre satisfazer a vontade da pessoa que ocupa a presidência da república e satisfazer seus leitores, a Folha fica com a segunda opção. Este filme foi ao ar em maio de 91. Hoje, qualquer outro veículo de comunicação seria capaz de fazer um igual. Mas nenhum fez.